A gente de vida A gente iria parar todo dia E ver o pouco do sol E a gente saia correndo de alegria Só de ter dez minutos mais com quem a gente ama E fosse mais baio que cá Mais abraço que zoar Mais olhos de colchão Cada tartaruga chegasse no mar Cada bicho encontrasse um lar Toda mãe fosse sim muito ruim E dizer mais sim do que não E que não faltasse pão Fosse engrever o rendimento Fosse um mundo pequeno Tivesse um amor tão semelho Ser feliz Até o último fio De cabelo Se for Caso de ser indeciso Abre o riso Que de dor Já chega A do mundo A do mundo